Fala galera do Super Cinema, beleza? Hoje é o dia 3 de vlog e vou falar pra vocês, vou explicar na verdade por que que eu criei a comunidade do Super Cinema, beleza? Eu tô aqui na cidade de incêndio do meu prédio, ontem a gente tava andando, na verdade eu tava andando aqui assim ó, por esse caminho. Os outros dias de vlog provavelmente eu vou dar mais um rolê ali na cidade, tá vendo? Que é a cidade de Miami mesmo, a gente tá aqui na ilha, nesse espaço. Agora a gente vai descer ali, dar mais uma volta ali pela piscina, tá bom? Esse aqui é o vlog sem cortes e hoje eu vou falar sobre por que eu criei o Super Cinema, então vamos lá, bora! Bom, aqui tô eu, pra quem tinha dúvida eu gravo com uma GoProzinha 4 Black e uso um gravador da Zoom também, que é o H5, beleza? Então esse é o meu kitzinho básico de gravação, GoPro e o meu H5 aqui. Chegou o elevador, vamos lá, vamos descer. Bom, foi isso, eu encontrei o povo aí no elevador, trocando ideia. Então eu vou falar um pouco sobre por que eu criei o Super Cinema, tem bastante gente que me pergunta isso, tem vários amigos que ficam me enchendo o saco, querendo saber por que eu fui arrumar coisa pra fazer e ficar cuidando de fanpage e ficar gravando vídeo e tal. E basicamente eu acho que são três motivos principais que eu tenho. O primeiro deles é que eu sempre gostei muito de ensinar, sempre gostei muito de passar informação. Eu sempre que eu posso, pra todos os meus amigos e pessoas que eu trabalho, eu ensino tudo que eu sei. Então eu sempre gostei, eu sempre tive muito prazer em fazer isso, eu sempre tive muito prazer em ensinar. Eu achei que uma forma de fazer isso seria por um canal do YouTube, seria uma forma também de retribuir um pouco do conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos pela internet. Então é uma forma de retribuir, é uma forma de ensinar aos outros, é uma coisa que eu gosto também. Eu aprendo bastante também quando ensino, eu sempre tive aprendiz nos meus sets de filmagem. Então eu acho que é uma coisa que eu acho que é bastante positiva. E tem a minha didática, que bastante gente gosta, assim, do jeito que eu explico. É uma forma mais simples, talvez, ou mais descontraído, ou mais despojado. Então eu sempre fui bem estimulado a produzir conteúdo. E sempre tem uma galera que ficava me pedindo pra estar ensinando as coisas, só que eu nunca podia presencialmente fazer isso, tipo, eu venho aqui em casa que eu te ensino e tal. Então eu achei melhor montar um canal pra ensinar e compartilhar conhecimento. Então, a primeira, eu acho que a principal razão é justamente essa, tá? É ensinar a galera o que eu sei. A segunda, eu diria que é fazer networking, tá? Deixa eu abrir aqui. Eu acho que quando eu criei a comunidade, né? Quando eu criei o Supercinema, a minha ideia era justamente poder juntar várias pessoas pessoas de várias áreas diferentes dentro do audiovisual, tipo, tanto na fotografia, quanto na edição ou na produção. Eu tô aqui na piscina, não sei se os caras vão me impedir de gravar aqui, mas eu vou aqui pra esse lado, vamos ver. Então eu queria juntar uma galera pra trocar realmente conhecimento, assim, montar uma comunidade legal e que pudesse todo mundo se ajudar, né? Lá no Supercinema hoje, a nossa network deve ter mais ou menos umas 100 mil pessoas, se for contar tudo. E muitos profissionais, tem muita gente que trabalha na área, todo mundo é estudante ou já trabalha ou quer trabalhar, ou já é um profissional mesmo. Então a minha ideia era essa, era criar um network bem legal, bem forte de gente. Eu acho que essa é uma, eu diria que é uma das coisas que eu consegui realizar com o Supercinema hoje. Consegui criar uma network bem legal. E eu diria que a terceira é pra ficar rico, milionário com o YouTube, igual o meu amigo Jacaré Banguela, que me inspirou demais, ele ficou milionário, né? Ele é a primeira web celebrity do YouTube. Então eu queria ficar rico, assim, igual todo mundo quer ficar. Por incrível que pareça, hoje todo mundo acha que vai ficar rico no YouTube, todo mundo acha que vai entrar na internet, vai criar um canal, todo mundo acha que é mais interessante que a outra pessoa, todo mundo acha que é mais carismático, todo mundo acha que é mais engraçado. Aqui nos Estados Unidos mesmo eu conheci vários brasileiros que vieram pra cá e queriam montar canais no YouTube e achavam que ia ser um canal genial e tal, que ia ser uma coisa fantástica. Vamos ver se o povo tá ali, acho que eu não vou entrar ali não, na piscina. Então, todo mundo quer produzir, muita gente, já conversei com várias pessoas sobre isso, inclusive, que queriam estar produzindo pro YouTube e é o santo grau hoje, né? No mundo, eu diria. Tipo, é o sonho de todo mundo é virar um YouTuber de sucesso. Eu acho que não é o meu caso, eu não tenho nenhuma ambição de ganhar dinheiro com a internet, muito menos com o YouTube, não acho que meu canal vai bombar. Eu tenho aí os meus 13 mil inscritos, mais ou menos, que pra mim tá bem legal, já gera uma interação bacana. Mas eu não acho que isso seja algo que eu leve em consideração. Não acho que o meu conteúdo é popular o suficiente pra estourar, igual os vlogueiros teenagers que tem por aí, que eu nem sei quem são, tipo, Figueiredo, uma coisa assim. O outro menino lá, o... como é que ele chama? Amelie, o Castanhari. O meu conteúdo não é tão popular a ponto de explodir, então eu não acho e não tenho a intenção de ganhar dinheiro com o YouTube, nem com a internet. Porém, tenho sim, o que é uma coisa pra mim extremamente importante, que é justamente o fato de poder experimentar, poder criar ideias novas, poder criar formatos, poder estar testando coisas, igual eu tô testando esse modo de vlog agora, junto com vocês, esses 10 dias de vlog e tal. Então essa fase de experimentação pra mim é muito importante, e é algo que é possível ser feito através do meu canal, então eu sempre pensei nisso, assim, ah, vou testar coisas novas, vou fazer coisas interessantes e vou jogando lá no canal e vou recebendo feedback da galera, o feedback é uma coisa muito importante. Aqui tá uma tarde bem bacana, agora aqui na piscina. Vou dar uma volta aqui só pra mostrar pra vocês como é que é. Não sei se o povo vai achar ruim que eu tô filmando aqui a galera, mas acho que não, por enquanto não. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. E essa questão de poder criar conteúdos, criar ideias novas e formatos de programas é uma coisa muito interessante, porque justamente permite que eu jogue na internet e veja a reação pra saber o que funciona e o que não. É um laboratório muito foda, o SuperCinema é um laboratório muito legal pra isso. É um laboratório de conteúdos, de coisas que eu posso experimentar antes e testar depois ou implementar, dependendo da minha necessidade, dependendo da necessidade que eu tenha com algum projeto específico. Então, são esses três pontos que me motivam a continuar com o SuperCinema e tocar o SuperCinema até hoje, que seria justamente ensinar a galera, criar um network bacana de pessoas e experimentar formatos e conteúdos. Vocês estão vendo aqui a minha piscina. Tem várias web celebrities aqui, que é a mulherada que é famosa no Instagram ou no YouTube e tal. Elas moram aqui no condomínio, tem tipo 5, 6 milhões de seguidores e tal. É a galera que consegue viver o sonho de ganhar dinheiro com a internet. Então, algumas pessoas conseguem, mas é uma parcela muito pequena. E eu acho que não é o meu caso. Falou, galerinha? Ah, vou aproveitar e contar um pouco também de um sonho que eu tenho desde sempre que eu montei o SuperCinema, que era criar tipo uma campus party, tipo um cinema party, que é um lugar que a galera poderia acampar, é um espaço que a galera poderia acampar. Então, tipo, todo mundo leva seus computadores, suas ilhas, suas câmeras, suas filmadoras e câmeras fotográficas e tal, junto a todo mundo, tipo a campus party mesmo, que a galera já conhece. Só que seria voltado para esquema de produção de cinema, produção de vídeo, conteúdo e tal. É um sonho que eu tenho. Quem sabe daqui a uns 10 anos, se o SuperCinema crescer muito, eu consiga realizar isso daí, né? Fazer um cinema party, cinema campus party. Tipo isso. Um acampamento, entendeu? Você ficar com todo mundo acampado durante 5 dias, todo mundo junto, cada um leva seu computador e várias palestras rolando, vários profissionais do mundo, todo mundo lá e várias coisas acontecendo, gincanas e testes e experimentação, stand. É um sonho que eu tenho. SuperCinema Campus Party. O que vocês acham dessa ideia bacana? Será que daria certo? É isso aí. Então, hoje é meu terceiro dia de vlog, aqui, minha experimentação. Estou mostrando aqui a piscina para vocês. Olha que legal. Esse é o clima daqui de Miami. Não pense que é fácil, hein? Pense que a vida aqui em Miami é fácil. Ganhar a vida aqui é o país da oportunidade. Difícil pra caramba aqui. Super concorrido. Concorrência brutal. Com gente do mundo inteiro. Não é fácil não, tá? Nos próximos dias a gente vai para lá, ó. Vou mostrar para vocês. A gente vai lá. para o outro lado, que é Miami mesmo, tá? A gente está aqui na ilha Miami Beach. Falou, galerinha? Então, esse foi o nosso terceiro dia. Contei um pouco para vocês sobre porque eu criei o SuperCinema. Mais ou menos três anos atrás, tá? E rumo ao dia quatro. Falou? Que entra amanhã. Então, é isso aí, galera. Um grande abraço e a gente se encontra logo mais. Valeu! E aí 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 E aí